Lendários, sim, sim, eu sei que se você quer, como eu tenho, bom, 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 é um sapo, sapo, adolescente, quer ganhar sapo, você precisa de qualquer ossos, como eu já tenho, você precisa ir aqui na saída. Ele é do foco dos dinossauros, vem aqui e você ganha um pet, pode ser qualquer pet, aqui tem vários vendedores que você quiser, mas por exemplo, você vai escolher só um, você vai falar com alguém que está aqui. O rei, olha, gente, você vem aqui e pega um oço e dá pra ele. Não, deixa eu largar aqui, não é apenas sobre isso, ele falou um, né, e olha só que vai acontecer, sim, você vai escolher essa carta. Ali, você não ganha ele. Você precisa, você precisa pegar alguns ossos pra dar pra ele. Bom, incomum. Três. Agora falta mais um. O primeiro que você vai ter que fazer, você vai ter que completar as tarefas até chegar no limite de mais limite que você quiser. Primeiro vamos pegar alguma ferramenta, mas deixa eu só tirar meu sapo, porque senão eu vou ficar me atrapalhando, pedindo todas as coisas. Então vamos lá, vamos escavar, vamos escavando, isso, escavamos, não pegamos nada, né, vamos escavar de novo pra ver o que que vem. Será que vem um osso ou não? Vem um, pronto, veio, veio, veio um osso. Ué, cadê a ferramenta? Aqui, isso, escavar aqui. Vamos. E ele já vai encontrar mais um osso, isso. Vamos lá, acaba de novo. Nada. Não vi nada. Vamos lá. Ah, não dá não. Eu preciso pegar mais. Tudo bem. Eu tenho mais dois ossos. Vou dar pra ele. Vamos lá, dá pra ele. Glimpotom? Glimpotom? Não sei o que é isso. Mas tudo bem. O que é isso? Não, tem que ter um mascote. Não, eu tenho. O que? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu com ele? Sei lá. Vamos lá, dar mais pra ele. Dinossauro! Não, negaram. Pronto. Não tem mais nada, né? Tá vendo? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. É que você vocês vão fazer. Tchau. Eu tenho mais nada. É muito bom. Bye, tchau.